Meu Caio Paz e esse poema para todas as mulheres independentes do nosso Brasil Vamos que vamos, um beijo no coração de todas as lindas Hey, é, é o Caio Paz no DJ Sete da manhã, ela sai pro corre Agradece a Deus, corajosa e forte Mina guerreira verdadeira de fechar E os vagabundo passam mal pra conquistar Não adianta vir com aquele papo sem proceder Que tem dinheiro, luxo e fama que ela não vai querer Ela prefere conquistar se esforçando Ela não cai na ilusão desses planos Ela só quer paz, ela só quer paz E as coisas simples surpreendem o seu coração E a sua fé é o que move sua direção Ela só quer paz, ela só quer paz Antes sozinha do que mal acompanhada Leva sozinha a dor da sua caminhada É que eu já cansei de magoar meu coração Tô dando oportunidade só de ir pro bailão Me banco com meu dinheiro mesmo que seja pouco Fazer meu ganha-pô e não deixa eu passar nenhum sufoco Sem preocupação, sem ficar bolada se torcendo amada ou não Sem preocupação, sem ficar bolada se torcendo amada ou não E eu só quero paz, eu só quero paz Antes sozinha do que mal acompanhada Quero levar sozinha toda essa caminhada Essa menina é evoada, mas ela é focada Trampa todo dia e lançou a carenada Gosta de usar Versace e Prada Eu porto o lacoche pra ser o oposto da gata Marcou uma viagem comigo pra longe Disse que é surpresa e não falou pra onde Mas me deu a dica que chamou minha atenção Falou que hoje a noite ela derretiu meu coração Com uma viagem comigo pra longe Disse que é surpresa e não falou pra onde Mas me deu a dica que chamou minha atenção Falou que hoje a noite ela derretiu meu coração Plena domingueira é só rolê de arte Meu voo esperando no campo de mate Já mandei contra um conjunto da Gucci Uma bolsa da Prada, é aniversário dela Toda vaidosa cuidando da imagem Me olha com esse sorriso covarde Sem falar na cama com ela não tem truque Põe no chão um look, é a minha cinderela Dentro dessa panameira Só mais dois curtindo a vinha Andar fugindo do estresse que rolê na orla Vai se hidratar de água de coco e perfume amarola Pra remanjar levar as energias ruim embora Oh baby O nex que é um beijado tá mostrando as horas Eu gosto que ela sabe que nós é do nuvem Final de terça-feira que mandou marola Usa o que viu no quarto as placas do YouTube Que hoje eu sou o cara que as menina gosta Moreno tatuado que não te ilude É fim de terça-feira queimando marola E vai descabelada já desfez um look Ela é linda, diferenciada Tá toda bandida no rolê com as suas parça Esqueceu o amor e tá sem tempo pra amar E hoje ela só quer se aventurar Canso de sofrer, canso de se magoar Botou o melhor decote e a cena ela vai roubar Hoje a festa é casa, miki e whisky ela sai bancar E bota logo pancada que essas mina só quer dançar Desapegada e solteira Menina linda, abusada, doida, baladeira E de segunda a sexta-feira Sábado e domingo ela também vai pra zoeira Toda desinibida, dona da sua vida Terror das recalcadas, chapas inimiga Ela é feroz, deu tchau pros playboy Não quer se relacionar, ela mesmo que tá no toque do rompaz Ela só quer paz, ela só quer paz E as coisas simples surpreendem o seu coração E a sua fé é o que move sua direção Ela só quer paz, ela só quer paz Antes sozinha do que mal acompanhada Leva sozinha a dor da sua caminhada Eu caio passa esse poema Pra todas as mulheres independente do nosso Brasil Vamos que vamos Um beijo no coração de todas as lindas Eu caio paz no Brasil